E bolinha, vamos ver o William Barbeo, escapuliu, adiantou o William Barbeo no segundo do Bahia, gol do Bahia, vibra demais o torcedor baiano, vibra demais o torcedor do esquadrão de aço, William Barbeo, encaixou peruca, bateu para cima na marcação, bateu forte para o gol, o cabeludo jogando demais, jogando demais o William Barbeo, segundo gol do Bahia fora de casa, vibração do William Barbeo, vibração do torcedor do Bahia, Bahia 2 a 0 em pleno Couto Pereira.